Senhor presidente, deputado Otelino, senhoras e senhores deputados, na vida, senhor presidente, nós temos escolhas a fazer. Nós vivemos de escolhas, você escolhe o seu carro, a roupa que vai vestir, a gravata, escolhe a sua mulher, a mulher hoje escolhe o seu marido também. Deus deu para nós uma coisa chamada de livre-arbítrio, que é essa faculdade de se escolher. É a liberdade que a gente tem de seguir este ou aquele caminho. Muita gente se dá mal nas suas escolhas. Há muitas escolhas erradas, senador Bira do Pindaré. É verdade? E há escolhas certas. Presidente Otelino, Vossa Excelência fez, dentre muitas escolhas que Vossa Excelência tem feito acertadamente, uma escolha muito acertada, foi a direção do complexo de comunicação desta casa. Vossa Excelência fez uma excelente escolha. O jornalista Edwin, jovem experiente, competente, amigo, leal, preparado para assumir o comando deste complexo de comunicação, que é muito importante para todos nós, para o Maranhão, para a sociedade. É o sistema que leva a notícia, que leva a informação, que leva o trabalho de cada parlamentar, das comissões. Vossa Excelência fez uma escolha duplamente acertada. O diretor Edwin e a adjunta de comunicação, que é a jornalista Silvia Tereza. Ambos formados pela Universidade Federal do Maranhão e pós-graduados em marketing político. É muito importante que alguém que dirige um sistema desse, que é um sistema ligado diretamente aos representantes políticos do Estado, que sejam também preparados na questão do marketing, do marketing político. O jornalista Edwin é um homem que participou de muitas campanhas, levando estratégias, implantando sugestões vitoriosas em memoráveis momentos da história, não tão distante, mas recente, da política, sobretudo, da nossa cidade de São Luís. O jornalista Edwin Ginkings tem longa experiência na sua profissão. Ele foi diretor de comunicação da Secretaria do Meio Ambiente do Estado. Também foi superintendente de comunicação do Porto do Itaqui. secretário de comunicação das prefeituras de São Luís e da cidade de Imperatriz. Coordenou a comunicação do Tribunal de Contas do Estado. Portanto, um homem jovem, mais experiente e preparado para assumir estas relevantes funções do complexo de comunicação desta Casa. Parabenizo, presidente Otelino, Vossa Excelência, pela escolha do diretor de comunicação deste sistema e da sua adjunta, Silvia Tereza. Que Deus possa abençoar estes dois servidores públicos e que eles possam, de forma inteligente e com muita sabedoria, contribuir com o engrandecimento deste poder e com a administração de Vossa Excelência. Muito obrigado. Obrigado.